Igor não era gay? Igor não era gay? Eu gravei porque ele era gay! Pensa não, mano. Vem aqui em casa que eu vou te mostrar o gay. Ei, eita! Pô, eu não quero ver. É seu Igor não era gay? Não era, não era gay, não era... Chega! Esse meme já morreu, mano. Ah, que morreu, mano? Nenhum meme morre na nossa mão, não. Estão em cima, não estão embaixo, não. Estão em cima. Estão em cima, ô Igor, burro. É em cima, é o que eu falei, meu querido. Você é surdo? Estou falando há duas horas, Igor, que é em cima, porra. Aí, banana na escada. Peguei. Cala a boca. Ô, louco! Foi na touchback pra mim aqui, mano. Que isso, amor? Você matou um e deixou o outro, né? O outro era pra Valkyrie ali, cadê ela? Não sei. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ah, cê cagada, cê lá longe! Tá dançando na hora. Eu vi. Tá ali, ó. Ô, louco, véi! Que que foi isso, mano? Eu errei tudo. Meu Deus. Meu vídeo dele eu teria cortado e colocado um meme ali. Meu Deus, Igor tá com 220 ping. É, eu tô falando, pô. Vem cortar diretamente aí da Rússia, pessoal. Jogando pra gente. Tô na gringa aqui, mano. Qual é, é pra ti? Já tá aberto aí, mano. Na moral, mano? É. Qual é? Vai dar TK mesmo? E aí, cortei alguém aí? Eu acho que sim. Ô, Chino, esse não tem. Puta que... Ô, viado! Que que é isso? Tá onde vem a miséla? Caraca, ali que o cara tava, mano. Tem que pegar minha... Minha japona. Ai, Deus. Japona. Uma velha mesmo, né? Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Embaixo, embaixo, na escada. Vai dar um seu porcê também, Drizze. Hoje eu tô incrível nesse jogo, mano. Eita, é o Igor. Ô, Igor, cê foi no passeio? Tá achando que eu sou o que, hein, Pati? Se não sei, só perguntei só. Passei lheupinto? Vira aí, Igor. Tô ouvindo daqui, ó. Ó como corre, menino. Fica um... Porra, que merda, hein? Ah, vou plantar, mano. Nossa, não pegou! Não. Olha, olha, de novo, velho. O flash tá muito quebrado, mano. Olha aí! Olha quem tá carregando! Puta, olha que vergonha, velho. Igor, bicicleta. Eu não consigo jogar sério, não. Não, se eu jogar sério, eu jogo pior do que normal, mano. O Igor só sabe jogar meme. Sim. Ih, voando que eu bato aí em algum lugar. Boa, eu... Não consegue, né? Ronaldinho, safado. Vejam isso, cabrones. Eu vou morrer de novo. Quer apostar o quê? Tem um cara aqui em cima comigo. Derrubei, derrubei aqui em cima comigo! Socorro! Jesus! Cadê, cadê? Ele tá dentro, tá dentro ali. Valeu, Igor, falou! Olha a fila da mãe! Caraca, cachorro, mano. Carina da puta! Ah, mano. Que filho da puta veio mirando aqui, velho. Vai, Igor, não perde não, mano. Puta, mas tá arrombado. Rede casual aqui na área, mano. Vou pegar o controle do PS4. Calma aí. Esses caras tão lá em cima me caçando, mano. Esse negócio aqui tá abrido, ó. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 A que foi essa? A cabela tá com armor agora? Vem tomar no cu. Opa! O que? O que? O pior que o do NoFaxo, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que? Caralho, igual. O que? 0.7 aí. Ah, mano. Porra. Se ferrar, vai. Jogou quatro partidas, ganhou uma, mano. É, exatamente. Porra, ele ganhou vergonha, mano. E ele carregou a gente, ele já carregou a gente. E eu tô carregando seis, né? Aí eu tô mais envergonhado do que o meu. Que merda. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vem, vem, deixa eu ver, deixa eu ver, mano. Pelo amor de Deus, deixa eu ver, velho. O que você tá fazendo aí? Ah, tá. Você tá de tatinha, meu Deus. O meu Deus, o Platype tá sentado de uma forma esquisita ali. Que merda é aquela, pelo amor de Deus. Ai. Opa, tá aqui do meu lado. Oh, derrubei, derrubei. Socorro. Quem me matou? Como você me matou derrubado ainda? Ele deitou tudo, entendeu? Não, mas eu derrubei ele. Eu derrubei ele. Que merda, hein? FUDEU! ADEUS! Ô, Igor, fora aqui, ó aquele cara. Opa, fazer buraco é comigo mesmo, mano. Vou fazer dois ali, ó. Ó, duas bolonas. Ficou parecendo uma tira. Um ô. Cadê, moleque? Demótico nesse jardim! Tá segredo! Derrubei um cara lá, derrubei um cara lá. Pega ele! Aperta a janela. Ai, derrubaram eu. Socorro! Vem, Jean, meu querido. Putz, eu fico mó triste no dia que eu tô lentão assim. Parece que eu fui uma mãe. Ai, tá ruxando em nós. Falei! Ele largou o�, velho. Filo da mãe! Hoje eu despertar em primeiro com zero kill, velho. Ah, mano, eu sou um cara, mano. Assistência pra caramba. Vocês tão roubando minhas kill, caramba. Eu deito os caras e vocês matam? É verdade. Hoje não! Oh, você ia pegar no martelão, velho! Aí embaixo. Boa. Ah, mano, é chocado, velho. Olha isso. Mais uma vez aqui. Desculpa, mano. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!